Agora é hora de rever as matérias que foram destaque aqui no Jornal TV Sul ao longo desta semana. Na segunda-feira mostramos o terreno que a Prefeitura de Guaxupé doou para a Casa da Cultura. A área de quase 1.500 metros quadrados fica em local privilegiado, entre dois bairros bastante populosos, o Parque dos Municípios e o Santa Cruz. A expectativa da diretoria da Casa da Cultura é desenvolver projetos culturais que beneficiem a comunidade. Na terça-feira, o secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente do município anunciou a autorização do Estado para a construção de um novo trevo no atual Trevo da Vime. O local é considerado um dos mais perigosos na região, onde acontecem muitos acidentes. A licitação para a obra deverá acontecer no próximo mês e foi autorizada pela Secretaria de Transportes e Obras Urbanas do Estado de Minas Gerais. Na quarta-feira, um acidente envolvendo um carro e uma moto aconteceu no bairro Agenor de Lima. O condutor da motocicleta foi levado para a Santa Casa de Guaxupé, onde continua internado na UTI. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu porque houve desrespeito à placa de parada obrigatória existente no cruzamento entre as duas ruas. Na quinta-feira, mostramos a importância dos exames para diagnóstico de DSTs e AIDS, principalmente para as gestantes. Em Guaxupé, as mulheres atendidas na rede pública de saúde contam com os exames gratuitos e que podem ser feitos nos primeiros meses da gestação. De acordo com a enfermeira, os testes são importantes para a segurança da mãe e do bebê. Ontem, o destaque foi para a coletiva de imprensa convocada pelo prefeito para divulgar a programação do Carnaval 2012 em Guaxupé. O destaque para a festa deste ano é o show com a Banda Mel, conhecida nacionalmente, além de outras bandas. O projeto da Secretaria de Cultura é retomar o Carnaval de Rua da cidade. E hoje mostramos a reinauguração do Rancho do Cavalo. Depois de ficar um mês fechado, o espaço rústico volta a funcionar plenamente. E agora o foco principal são as aulas de equitação, Tim Penning e Bulldog.